Bom, essa é a segunda reunião que já foi dita aqui, que nós vimos aqui na reunião dos vereadores. Tinha essa questão dos ônibus, na reunião foi com o vereador Rei Bom, o Michel Mundo também dava lá presente, né? Foram focadas algumas questões, como por exemplo, ficou claro que a Prefeitura não deu a capa as discussões que ela vinha fazendo no Jair Mundo, na questão da chamada, não é racionalização, não é racionalização, é racionalização das religiões. O Michel Mundo está o começo da Prefeitura, quando foi derrubada surpresa no início desse processo de ônibus. Esse é um aspecto. Outro aspecto, de lá de Gênesis o Parma e Velho está fazendo um problema seríssimo. O Parma e Velho está a gente ligar, o Parma e Velho está a gente ligar em várias vezes, porque a gente não até, já viu o Parma e Velho, 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 que agora entra só até não fosse para te acabar. Tiraram o 8.4, o 8.3 e se colocaram no 5.8.0, que é o 8.5.8.0 no termo antigo, depois de muita crítica, queriam acabar com o 5.8.3, com o 5.8.4, enfim. Essa confusão toda, e ela é feita depois dos ajustes pequenos, os ajustes são feitos, são feitos a mais apelheada. Quer dizer, qual é a resposta que você reclama de alguma coisa? Liga com o 7.4.6, quer dizer, de acordo com as reclamações que nós tivemos com o 7.4.6, nós estamos ajustando os problemas. Quer dizer, para reclamar com o 7.4.6, o secretário municipal de transporte, Luciane, declarou a reportagem regional, que essa basalização, não é o termo dele, claro, é menor, ele chama de racionalização, mas a basalização foi feita com os estudos preparados pela casa, quer dizer, que a gente pode ter esporte, e, aí está o detalhe, a gente não sabe até agora, como é que é isso? Depois, consultoria contratada. Entendeu o nome e a série da consultoria, porque era a próxima mesma. Pois bem, foi citado mesmo. Quanto custou? Quem são os profissionais que estão envolvidos nesses estudos que foi feito, que ele, Maricó, questionou também, que perguntou, cadê os estudos? Aonde estão os estudos que é, balizar, atualizar, bagunça, transporte, no Rio de Janeiro, vando em Rio de Janeiro? Ora, bora. E quem são os profissionais? Tem que ter hoje, tudo aqui no baixo, isso aí que aconteceu. Quem são os profissionais que estão envolvidos? Então, um aspecto. Questão do acordo com o Ministério Público e o Partido da Prefeitura. Dois, na rua, então o 746, depois é que foi o planejamento. E, dizem que hoje, uma comparação, a concordação, o planejamento. Se é para reclamar o 746, o que é que é que é isso? Aí vai começar a desgambiar. E o quarto aspecto, toda vez que a Câmara se precisa, que a Secretaria de Transporte, comparem a explicações, revistas, explicações interessantes, que até tem três, né, da justificação, não comparecem. Então, vereador, tem caroço nesse mundo. Óbvio, multicaroço. Então, eu acho que o movimento quer ver o ano de volta, capitalismo do futuro, junto com as outras entidades, com a nossa classe geral, tem que apoiar o que é que é que é a CPI. Não tem jeito. A CPI é o instrumento da vitoria, a gente sabe disso. A maioria não. Quando acontece com essa CPI, não seria para poder ficar, colocar essas bruxas com aquela na mão, o que aconteceu. É claro, deve ter vindo alguma coisa aí que estão com vergonha, vai levar de mentir. Errado, se errar, vai de mentir. Não é, não é, não é, tem que ter que ser voltado, mas deixa o mundo de volta, quer fazer uma mudança, não é, vamos negociar. Faz uma competição, as novas dígicas, que não tinha alguma coisa, não é essa, não é, daqui a preocupação não sofre. Daqui a gente, tem que eu trocar o sete, trocar o oito, cinco, oito, cinco, oito, zero, você nota que é, que atira uma turma de volta. Então, o vereador, eu acho que, o outro, quer ter olho de volta, pode ajudar muito nisso, nessa questão de mobilizar a sociedade, de modo geral. Que é comum, quando chega um impasse, na Câmara, e o Poder Executivo, eu quero que a gente não seja uma CPI. Eu sei que é difícil, é complicado, mas eu acho que é muito interesse, é interesse, a própria prefeitura, para poder esclarecer, isso tudo que está acontecendo, está passando no meu, da consultoria que foi contratada, qual custou, quem foi no que licitou, quem trabalha na vela, o que que aconteceu, quanta gente acontece, e os institutos fundamentais. A gente descobre que os institutos são perfeitos no dia, mas eles são muito perfeitos, tem batalha, de México, de hoje, tem HD, o que acontece nesse caso? Mas, às vezes, aparece o fenômeno. A questão está muito difícil e a gente precisa ter claro isso e recordar que a gente vai escolher. Sem nenhuma exceção, toda a gente tem que retornar, e aí se a gente senta para conversar, porque também não foi feita audiência pública, ou foi feito? Foi feito cartilhamente. Distribuiu de papel as pessoas assinaram, que estavam mais, que estavam tão. É uma situação muito difícil, a população está sofrendo, é injusto, é perverso, está sendo feito com a população de toda a cidade, toda a cidade da cidade. Tá? Briga velho! Eu chamo para a dona Ricardo, na parte. Tá aí, né? Obrigada. 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 Obrigada.